Parabéns pra você, esta data feita pra você. Os moradores de Sobral, cidade distante 230 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, indignados com o crescimento da violência, resolvem protestar. A cidade de 205 mil habitantes já contabiliza 100 assassinatos em menos de 10 meses. Neste domingo 22, os moradores compraram um bolo e cantaram os parabéns para o secretário de Segurança Pública do Estado, André Costa, e para o prefeito, Ivo Gomes. Parabéns pra você, eu sou nossa, 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 eu sou nossa. Segundo os moradores, o prefeito determinou que diariamente três blitz composta com a Guarda Municipal e policiais militares fossem às ruas para inibir a violência. Mas as blitz têm outro foco, o de multar o cidadão. E por isso não trouxe resultado e o quadro grave da violência que deve bater o recorde este ano pode atingir 130 homicídios só em Sobral. Em todo o Ceará, o número de homicídios já passa de 4.010 e pode atingir a casa dos 5.000 assassinatos até dezembro deste ano. Gente, muita bala aqui no caissário, eu tô na janela, olhando, a troca de tiro! Parece que pegou em alguém, a polícia tá atirando! Abaixa! Pegou, meu... 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 Obrigado.